Jogada de mestre, o dia que Bolsonaro mudou o jogo. Eu não sei se você assistiu Bolsonaro ao vivo no dia de ontem, aonde Bolsonaro já começou dizendo que o Lula é um câncer. Imagina o Lula, cara, que disse que não vai mais falar do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro vai. Só faltou Bolsonaro dizer, ô Bolsonaro, se o Lula é um câncer, o Lula é um câncer estágio 5, né? É o último, aquele último estágio destruindo o Brasil com o rombo, né? O rombo que está roubando o Brasil inteiro. Aí o Bolsonaro continuou e mostrou a jogada que ele fez que realmente detonou esse governo. Realmente não deu a vitória. Realmente salvou o dia. Porque a grande verdade é que o povo brasileiro estava abandonado, o Lula não tem nenhuma capacidade de negociar com ninguém. Ele é um anão político, ele não tem condições, ele está fora da lógica. É um cara que, nós sabemos, nunca deveria ter sido presidente na história. Muito menos agora. Então ele estava perdido, completamente perdido, politizando absolutamente tudo. Bolsonaro entrou na jogada, deu o cheque mate, mostrou para todo mundo e o Lula, nesse momento, não deve conseguir dormir. Deve estar falando do Bolsonaro. A cada três palavras, duas, deve ser Bolsonaro. Então a gente vai falar sobre isso, sobre essa jogada que realmente o Bolsonaro deu, que mudou o jogo e ele explica o porquê ele fez, como ele fez. Nós vamos analisar esse vídeo e também vamos colocar aqui um vídeo para você entender uma questão aonde alguém tem algum tipo de bom senso e uma pessoa que não tem bom senso nenhum, no caso, o Lula. Galera, meu nome é Fábio do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, dê essa força para o nosso canal. Vamos nos unir. A união faz a força, a união também faz o açúcar, né? Eu lembro, cara, isso aí. Piada velha demais. Eu falei para as pessoas, nem lembro mais se açúcar, União Açúcar existe, cara, nem lembro mais. Mas é bom demais, cara, a gente estar junto e lutarmos por esse Brasil. Eu peço a você que chegue até aquele seu amigo que era um lutador da política, aquele seu amigo que gostava de falar de política, falar do Brasil, acreditava na salvação do Brasil. E hoje ele está meio perdido, está meio cansado, desistiu, já não entende mais de política, porque muitos de nós, pessoal, nós colocamos as expectativas muito, assim, grande. No momento errado, na hora errada, uma expectativa irreal. E quando não aconteceu aquilo que a gente pensava, que a gente esperava tanto, foi uma decepção tão grande que as pessoas abandonaram, deixaram. Traga essa pessoa para ele entender o que aconteceu e entender o que vai acontecer. Juntos iremos vencer essa batalha. Eu sempre falo para as pessoas do canal que é assim, a política é igual um torneio de futebol. Cada dia é uma partida. Hoje nós ganhamos. Amanhã a gente pode empatar, depois a gente pode perder. As reações são diárias. Todos os dias a gente fala, ó, cheque mate, porque hoje teve um cheque mate. Ó, a casa caiu, porque hoje a casa do Lula caiu. Ó, hoje é um dia difícil, porque hoje nós perdemos um jogo. Mas tudo vai juntando até o final do campeonato. No final do campeonato, eu e você, nós venceremos. Nós vamos dar... Seremos aqui ao último a rir. Quem rir por último, rir melhor. Olha só o que o Bolsonaro falou aqui. Vamos lá. A gente pode botar primeiro quando o Bolsonaro fala do câncer, né? Olha só isso aqui. Dizia a vocês, mais do que sonhar. A gente pode ter a certeza de um Brasil melhor. Aqui. O Bolsonaro fala, não é sonhar. Nós teremos um Brasil melhor. De que o Bolsonaro tá falando? Olha o que eu falo pra você e vê se não é a mesma coisa que o Bolsonaro tá falando no dia de ontem. Ele acredita. O Bolsonaro está indo em várias cidades porque ele acredita. E eu também acredito. E olha, pra que eu acredite é muito mais fácil. Por quê? Porque o Bolsonaro tá passando por uma perseguição dos diabos. O Bolsonaro tá querendo prendê-lo. Tão querendo prendê-lo por não ter crime. Alguém falou de uma vez, né? Não sei se foi o professor Olavo, mas ele falou. Se a gente não prender essas pessoas pelos crimes que eles cometem, eles vão nos prender pelos crimes que nós não cometemos. Então, o Bolsonaro pode ser preso, Deus me livre e guarde, mas por um crime que ele nunca cometeu. Mas mesmo assim, ele diz que ele acredita. Olha o que ele falou aqui. Olha isso. Dizia a vocês, mais do que sonhar, a gente pode ter a certeza de um Brasil melhor. Pode ter certeza. Quem é que tem a certeza aí que nós iremos vencer esse jogo? Bota aí no comentário e dizia, eu acredito. Vamos lutar pra isso. Mas não é pra sentar, cruzar os braços e esperar que tudo aconteça. Não, não, não. Todo sábado nós estamos fazendo uma live, que o nome da live é o Rumo à Virada do Jogo e a gente debate, a gente bate papo, responde pergunta todos os sábados. Tô fazendo aí mais ou menos cinco e meia, cinco e meia, cinco e meia da tarde, mais ou menos cinco e meia, seis da tarde é o horário que eu posso fazer. Mas todo sábado é imperdível. Dá essa força pra gente. Vamos lá. O risco que eu corro estando no Brasil. Ele corre risco. Aqui é um país onde, infelizmente, você pode ser inocente e condenado. E você sabe que muita gente condenada foi inocentada. Vários. Eu conheço um grandão. Um grandão. Um que gosta de uma cachaça, barbudo, um sapão. Conheço um. O povo tá dizendo ladrão no seu lugar na prisão. Interessante. Segundo o TSE, segundo o Tribunal Supereleitoral, eu tive 58 milhões de votos e o câncer teve 60 milhões. O câncer. O câncer, cara, é muito bom, cara, é bom demais. Aí o Bolsonaro fez aqui, isso aqui que é a jogada. Preste atenção no que o Bolsonaro fala aqui. Vamos lá. Vou dizer a vocês, nós colaboramos para abrir a cabeça do nosso povo, que tem como o Brasil dar certo. São sementes... Mais uma vez o Bolsonaro fala. Nós colaboramos. Nós. Bolsonaro. A direita colaborou. Você e eu sabemos muito bem que o Bolsonaro, ele abriu a mente de muitas pessoas. Ainda tem muita gente ainda que necessita abrir a mente, mas abriu a mente de muitas pessoas. Muitos de vocês que estão aqui me assistindo, olha só. Seis da manhã, agora como o quê? Seis e onze. E você assistindo esse vídeo. E claro, algumas pessoas estão assistindo depois. Dá o seu joinha e compartilha. Mas o Bolsonaro abriu a nossa mente, abriu a mente de muitas pessoas. E aqui ele fala coisas interessantíssimas, olha. Dá tempo que exploramos para abrir a cabeça do nosso povo, que tem como o Brasil dar certo. Vai dar certo. São sementes plantadas. Sementinho. Vocês pegam agora, temos falado muito de Israel, né? O PT se nega a reconhecer o Ramaz, que corta caber de criança, que estupra, que mata famílias, como grupo terrorista. O PT se nega. Mas vocês sabem que o que acontece no vizinho pode também acontecer contigo. Yep. Hoje nós temos o drama de alguns brasileiros para sair de lá. Estão com ciúmes porque eu conversei com o embaixador de Israel. Estão com ciúmes. O Bolsonaro faz isso demais. Mas é verdade. Eu falei para vocês no vídeo de ontem. Ele tem inveja. Aí a pessoa fala assim, não, Fabrício, tem inveja, ele tem ódio. A inveja traz o ódio. O ódio é por causa da inveja. Porque o Bolsonaro é uma pessoa de caráter. O Bolsonaro é uma pessoa honesta. O Bolsonaro é uma pessoa íntegra. O Lula não tem nada disso. O Lula não tem integridade. O Lula não tem honestidade. O Lula não se preocupa com o povo. Nunca se preocupou. É um mentiroso. É um mentiroso de série. Tem aqueles criminosos de série. O Lula é um mentiroso de série. É a série da mentira. O cara somente. Mas a mentira dele não é um erro. Não é uma falta de estudo somente, não. A mentira dele é premeditada. Ele pensa assim, poxa, eu vou subir lá, vou pegar o microfone e vou falar que no Brasil tinha 25 milhões de crianças lá. Rua e eu salvei todas. Aí depois ele faz um vídeo dizendo o seguinte. Ah, cara, quando eu ia para a França, para outros países, eu falava um monte de mentira mesmo. Sabe por quê? Porque eu sei que ninguém fica vendo os números. Porque o Lula vive numa época que não tinha um Google, não tinha um celular, não tinha um computador. Então ele não entende que hoje, em dois segundos, você encontra a mentira dele. Mas ele continua vivendo nisso. Então ele tem inveja do Bolsonaro. Ele tem inveja que o povo chama o Bolsonaro de mito. E chama ele de cachaceiro, bandido. Então ele tem inveja, inveja. Mas aqui, pessoal, eu vou mostrar mais algumas coisas para você. Porque o Bolsonaro está mostrando como é que ele mudou esse jogo. Porque estava tudo preparado para a festa. Era uma besta. A grande mídia, junto com o Lula, preparados para dizer que o Lula salvou os brasileiros, o Mandela brasileiro. E Bolsonaro jogou um balde de água fria, mostrando que o Lula não consegue nem dizer que Hamas é terrorista. Nem isso eles conseguem. Muito menos negociar. Muito menos negociar. Não consegue negociar. Como que vai negociar? Eles nem falaram com o embaixador de Israel. Eles não têm capacidade de negociar. O responsável para negociações era o cara que escreveu ali no prefáciozinho do livro dos terroristas. Quer dizer, não tem capacidade nenhuma. Vamos lá, presidente. O governo de Israel. E a prova disso é que em 2016, Israel encaminhou um nome para ser embaixador no Brasil. E diz o rito que o presidente tem que receber as credenciais desse indicado. Dilma não recebeu. Você sabe da Venezuela, de Cuba, de todo mundo? Vou voltar isso aqui para você ouvir. Mas em Israel não. Vamos lá. Os filmes porque eu conversei com o embaixador de Israel. Eles não conversam com o embaixador de Israel. E a prova disso é que em 2016, Israel encaminhou um nome para ser embaixador no Brasil. E diz o rito que o presidente tem que receber as credenciais desse indicado. Dilma não recebeu. Recebe da Venezuela, de Cuba, de todo mundo. Mas de Israel não. E vocês, quando olham para Israel, o que tem lá? Não tem nada. Tem riquezas minerais, petróleo, as terras são agricultáveis. Não tem nada. Mas olhem o que eles não têm e vejam o que eles são. Olha para cá. Vejam o que nós temos. Nós temos tudo. Mas nós não somos nada. Onde está o problema? Na classe política. Que basta por vocês. A chegada desses caras no poder. Não podemos culpar alguém por aquilo que acontece de errado em nossas vidas. Primeiro responsável somos nós mesmos. Podemos errar? Sim. Falei sobre isso em nossa live de ontem. Antes de assistir o vídeo do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro dá o norte aqui. Eu falei para vocês que um do grande problema da direita nos dias de hoje é sempre querer culpar alguém. Quem é que está aqui assistindo nossa live de ontem de resposta? E eu dei aquele exemplo da Bahia. Em vez de eu e você procurarmos saber qual é o problema e resolver o problema, o que muitas pessoas da direita têm feito? Buscando apontar dedos. E o Bolsonaro está falando. Não, não, não. A gente tem que pegar a responsabilidade. Nós temos que assumir essa responsabilidade e mudar. Eu e você temos que mudar o Brasil. O nosso trabalho é esse. É nos unir. Fábio, nós somos pequenos. Ainda somos. Mas ontem meu canal era pequenininho. Hoje está um pouquinho maior. Amanhã pode estar muito maior. E a gente vai crescendo juntos. E juntos a gente vai vencer. Agora, olha isso aqui. Eu quero mostrar um outro vídeo aqui para você. Para você entender. Olha só. Dentro do sistema, o Lula... Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Olha aqui ele. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? O Múncio. Olha. Uh! O Múncio. O Múncio, né? Múncio. Acho que o nome dele é Múncio. 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 O Múncio é uma pessoa. Ministro da Defesa do Lula. Escolhido pelo Lula. E ele é uma pessoa que você vê que... O exemplo que eu dou para você de um globalista estilo Biden. E do Lula. Um comunista. Você vê que eles pensam completamente diferente. Presta atenção que eu vou mostrar para você. Vou mostrar aquelas coisinhas que estão escondidas. Olha só. De janeiro. Uma absoluta baderna. Não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis. Não havia uma liderança. Não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado, desavisado, para irem à Brasília. Para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder. Não há um responsável. Você repara esse que foi condenado agora a 17 anos. O perfil dele. Quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila. Quem são eles? São figuras que quiseram ir à Brasília. Eu assisti alguns deles lá naquela noite. Eram pessoas sem a menor expressão. Me desculpem. Lá haviam senhoras. Haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra como se pudesse mudar o resultado das eleições. Agora, não se viu uma nota de nenhum comando militar. Uma nota de um general. Uma nota de ninguém da reserva. A postura das Forças Armadas foi uma postura absolutamente irresponsável. Quem que concorda com o que ele falou? Porque o Múncio aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, que não houve uma liderança. A esquerda, o Lula, está dizendo que o líder era o Bolsonaro. O Múncio disse que não houve uma liderança. A esquerda está dizendo que foi um ataque terrorista. O Múncio está dizendo que não foi um ataque terrorista. Foram pessoas que simplesmente vandalizaram. Até mesmo ele usou exemplo. Olha o Zé Ninguém. O Zé Ninguém. O cara que foi preso em 17 anos não é ninguém. Era alguém ou uma pessoa desconhecida. Ele simplesmente, o cara pensou em alguma coisa, foi lá e quebrou tudo. Mas nunca ele usa o termo de terrorista. Nunca ele usa o termo de golpe. Ele falou que não foi nada de golpe. Porque não tinha uma liderança. Não tinha um militar. Ninguém estava junto. Ué, como é que pode o ministro do Lula falar tão diferente do Lula? Como é que pode o ministro do Lula falar tão diferente dos petistas? Porque ele é o Biden. Pegado ao Biden. Entendeu? Eu falei para você que o Estado brasileiro, ele é globalista. Ele não é comunista. Você tem que pegar esses pontos e entender esses pontos. Compreender esses pontos. E o que o Múncio falou sobre a questão de Bolsonaro ter chegado até o embaixador de Israel e supostamente ganha os créditos de ter liberado os brasileiros? Olha só o que ele fala aqui. Presta atenção. Então, a nossa prioridade é salvar vidas e nós não podemos politizar isso. Ele está dando um recado para quem? Quem é que está politizando isso? Quem é que está? Ele está dando um recado para o Bolsonaro? Ou ele está dando um recado para o Lula? Quem você acha que ele diz isso? Nossa prioridade é salvar vidas. Quem você acha que está salvando vida? Ou que realmente está pensando em salvar vida? Bolsonaro ou Lula? Quem você acha que está querendo fazer política atrás disso? Que precisa ganhar popularidade? Bolsonaro ou Lula? Para quem será que o Múncio está dando esse recado? Escuta mais. Ele fala mais. Vou voltar aqui um pouquinho para você escutar tudo. Vamos lá. Se todos estiverem se procurando para que todos se somem para salvar vidas, isso é uma coisa que pode interessar. Olha só. Se todos fizerem juntar algo para salvar vidas, olha só o que ele fala aqui. Repara isso aqui e pensa. Se todos estiverem se procurando para que todos se somem para salvar vidas, isso é uma coisa... Se todos estiver perguntando para que todos se somem para que todos se somem para que se somem, somar. Aqui e agora ele fala diretamente o Bolsonaro. Aqui e agora ele está falando do Bolsonaro que somou e criticou o Lula. Dizendo que não... Como é que você vai ficar nervosinho, tendo invejinha de alguém que está somando para salvar vidas? Está entendendo? O Bolsonaro, ele... Olha que é óbvio. Pessoal, isso aqui é óbvio. Pessoal, isso aqui é coisa de... Criança de cinco anos entende. Por que o Lula está atacando o Bolsonaro? Falei para você na outra live. Se o Lula tivesse neurônio, ele falaria o seguinte. Olha, parabéns, presidente Bolsonaro. É isso aí, nós temos que nos unir para salvar vidas. Teria acabado com o momento, morreu tudo, acabou. Mas não. Ele foi para cima do Bolsonaro porque ele queria crédito. Ele nunca quis salvar ninguém. Mas ele queria o crédito, a foto de que ele é o responsável. Então ele não gostou. Ele tem inveja. Ele tem inveja, ciúmes do Bolsonaro. E aí o Mons está falando que é o seguinte. O Bolsonaro, ele está agregando. Ele está fazendo algo de bom para salvar vidas. E se está fazendo isso, o papel do Lula não é atacar. O papel do Lula era simplesmente aceitar porque é bom. Se é para salvar a vida, é bom. Não importa de que você é de direita, de esquerda, de centro. Salvar é o que a gente quer. Todo mundo aplaude quando se salva. Vamos botar tudo aqui para você entender tudo agora. Vamos lá. Se dar um momento desse, se todos estiverem se procurando para que todos se sombrem para salvar vidas. Isso é uma coisa que pode exercer. Mas se explicar política com a vida dos outros, eu acho que não é. Se fizer fazer política com a vida dos outros, não é algo bom. Não é algo bom. O que o Lula está querendo fazer é política com a vida dos outros. Então, o Múncio, se você ver nos dois pontos importantíssimos da história brasileira, ele foi muito coerente nos dois pontos. Nos dois pontos foi coerente. Claramente mostra que ele é um globalista, ele não tem nada de ver com o Lula. Você pode ver claramente. Fábio, como é que um cara que não tem nada a ver com o Lula está numa posição de ministro da defesa? Como é que um vice-presidente que não tem nada a ver com o Lula está na posição de vice-presidente? Esse aqui está mais pegado ao Alckmin do que ao Lula. Essa é a jogada. Eu vou colocar esses vídeos aqui depois, lá no nosso grupo de WhatsApp, para você assistir e curtir. Quero mostrar para você um outro vídeo aqui, que é a vergonha que a gente tem visto no Brasil. Eles sempre nos chamaram desses nomes, né? Faxista, futebolista, todos esses nomes estranhos. E aquela coisa que nunca foi tão clara. Eles nos chamam do que eles são. E sempre foram. Olha só isso aqui. Esse rapazinho aqui. Ó. Bom, isso aqui não está funcionando. Não sei porquê. Esse aqui está. Ó. Já começou a briga com a polícia. Aqui não tem nada de democracia. Nada de paz e amor. Tem isso aí, ó. Guerra. É isso que tem aqui no Rio de Janeiro, com esse povo defendendo vagabundo terrorista. Você acha que isso aqui é um ato democrático? Sim. Ou tem violência? Não, é um ato democrático. Não tem violência. Pessoal. Só um. Tem dez aí. Só um. Vem da polícia militar. Polícia militar. Ô, rapaz. Calma. Só um. Tem dez. Eu estou em local público. A polícia. Um para passar comigo. Só um. Ô, é uma coisa de pau. Aqui. Ué, você não pode conversar. Nem falei nada. Esse. Esse é o amor venceu. A esquerda na rua, manifestação, fazendo um protesto pro pessoalzinho lá, querendo acabar com a polícia militar. E o rapazinho do PL é agredido, xingado. Tudo aquilo que eles dizem que somos, eles são. É inacreditável. O jovem aí do PL sendo atacado por esse bando de gente, né? Esse tipo de gente aí que realmente são defensores do mal. Mas é isso aí, galera. O Bolsonaro fez uma jogada sensacional. Me animou bastante. Ri muito. Vou colocar o vídeo todo pra você assistir no nosso grupo de WhatsApp. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Fique sempre ligado. Todos os dias, às seis da manhã, estamos juntos aqui começando o dia com o pé direito. Às 20 horas também temos o nosso programa. Seis da manhã e vinte todos os dias. Sábado e domingo temos os vídeos às seis da manhã. E aí temos os vídeos às cinco e meia da tarde, que é uma live de mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, aonde eu tento responder as suas perguntas. O nome do programa é Rumo à Virada do Jogo. Você acredita que nós estamos no rumo para a virada? Então assista sábado e domingo às cinco e meia da tarde. Deus abençoe a todos. Vejo vocês hoje às 20 horas. Tchau, tchau, galera.